Um Espírito Santo melhor Transformar o nosso Estado Governador de toda gente Homem de fé e coragem Pra apontar os caminhos, caminhar ao seu lado É o Governador de todo capixaba Eu sou 22, comandado, não importo o lado Eu sou 22, vamos todos comandado Em uma só voz, em um só coração Sou manato Eu sou 22, comandado, não importo o lado Eu sou 22, vamos todos comandado Em uma só voz, em um só coração Sou manato O Espírito Santo é melhor Nas mãos de quem cuida Eu sou 22, comandado, não importo o lado Eu sou 22, vamos todos comandado Em uma só voz, em um só coração, sou um banaco É 22, banaco